Caraca, esse bolo que eu fiz aqui, ele é mó bonitinho, né, meu? É tipo um chocolate com morango, acho que é meu favorito. Mentira, eu gosto mais de leitininho. Qual é o seu de bolo? Oxi, eu nem tenho campainha, que barulho é esse? Deixa aí nos comentários qual é o seu sabor de bolo preferido e deixa o seu like antes de eu descobrir quem que tá na minha porta, por favor. Dindão! Pera, 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 pera. O que que é isso? Oi? Você é a It... É, não, eu sou a Julia Bin It. Julia Bin It? Aham, é, eu sou a prima perdida da It Bin. Pera, você é verde? É, por quê? Você conhece a sua prima por acaso? Mais ou menos. É, porque ela odeia verde, tipo, odeia verde, assim, sabe? Ela nem... Ela odeia verde. Mas... Que estranho, eu gosto de verde. Julia Bin It, Julia Bin It, Julia Bin It, Julia Bin It, Julia Bin It... É... Tá, eu tô um pouco confusa. Quem que é você, afinal? Você é a prima da It Bin? Uhum, eu sou a prima dela. E qual é a sua voz favorita? Eu sou a prima de quinto grau. De quinto grau? Ela não te conhece, então? Vocês nunca se viram? É, acho que não. E por que que você veio na minha casa? Eu vi só ela no canal dela. Ah, tá. Você veio no canal dela. E por que que você veio logo na minha casa? Hum, eu... Porque eu achei a sua casa muito bonita. Tu achou a minha? Não, 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 não. Acho que você tá se confundindo. Deixa eu te levar num lugarzinho pra você ver o que que é uma casa bonita realmente. Calma aí. O que você tá falando? É, eu tô falando disso mesmo. Calma aí, ó. Entra aí. Cadê? Oxe, dá pra subir? Eu achei que dava. Pega o kart aí, então, e vamos. Tá, vai. É, eu tô com um pouco de medo. Nossa, mas que corte bonito. É, então. Ele é bem mais rápido que a minha moto, na verdade. A casa mais bonita que você deveria achar é aquela ali, olha só. É a casa da Itibim. Nossa, mas eu nem gosto de rosa. Casa feia. Pera, você não gosta de rosa? Não, não, eu prefiro verde. Eu acho que eu achei a minha nova melhor amiga. Pera aí, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ah, não é possível. Você, então, tá me dizendo que você não gosta dessa casa. Não, eu não gosto não, eu prefiro a sua. Que legal! Tá, 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 e quais são os seus interesses, assim, no geral? Tipo, eu gosto de comida saudável. É isso, eu acho que é isso. Tu gosta de estudar? E de me exercitar. Não, eu não gosto de estudar. Não gosto de estudar? Não, eu não gosto. Por quê? Porque eu não gosto de estudar. Hoje? Que pena que você não goste de estudar, porque eu adoro estudar. Mas eu gosto de alface e de fazer exercício. Ah, legal. Pena que você não goste de estudar, porque eu sou o maior nerd. E eu, esse é bom, no caso, né? Ah, porque sabe que a minha prima gosta de estudar também. Ah, ah... Ela gosta de ler livro, é, cadê o livro? Ai, Itibin, pera. Pera, mas então você... Será que ela é uma Itibin, 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 Itibin. Será que ela é uma Itibin, 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 Itibin. E é meio que o oposto, assim, tipo, reversa, Itibin, ao contrário? Tudo que a Itibin gosta, ela odeia, e tudo que a Itibin odeia, ela não... Ela gosta... Pera, tá, 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 deixa eu perguntar uma outra coisa. Você gosta de hambúrguer? Não, hambúrguer, é, cara. Eu não gosto, só gosto de comida saudável. Eu acho que a gente tá descobrindo Algumas coisas sobre você, Júlia Benite Tá, vamos pra casa de novo Cabe qual é a minha comida preferida? Japonesa Vagem Ai, Tibim, odeia Tá, tá, tá Eu acho que eu tô começando a entender esse negócio Qual é a minha comida preferida? Frango assado Frango assado? Eu gosto de frango assado Ai, Tibim, odeia frango assado Odeia? É, odeia Eu tô achando que você não é prima da Tibim Eu tô achando que você é Ai, Tibim, reversa Parece que tudo que a Tibim gosta, você Tudo que a Tibim gosta, você não gosta Tudo que ela gosta, você odeia Então eu não gosto dela Mas pera, então você Então eu também não gosto de você É, então, eu tô achando estranho isso Não, 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 pera, pera Não vai embora, Tibim, reversa Então eu vou te me reversar, por favor Calma, 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 calma Calma É, mas, é Eu e Tibim Não, não, não Eu vou visitar aqui a outra Não, 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 não Eu vou te gramei do mal, não Por favor Eu vou te gramei do mal e do mal Não, não, não Vem cá Júlia Benite, você é reversa Você não é do mal Eu sei, mas a Júlia gosta de você Então eu não gosto de você Não, a Júlia não gosta de mim A gente brigou Que mentira É, pera aí Só um pouquinho Gente, eu vou fingir Que eu briguei com a Tibim Porque daí a Tibim e a Júlia é reversa Vai falar comigo E a gente pode descobrir de onde ela veio Porque vai que de onde ela veio Podem ter mais reversos Imagina o novo reverso Enfim É, ô, Júlia Benite Infelizmente, a Tibim A gente teve uma pequena briga Entendi Então ela não tá gostando de mim atualmente Ah, então tá bom Ah, então? É Então vamos fazer alguma coisa Ufa Tá, não, então Me conta mais de onde você veio e tal Hum Eu vim do mundo reverso Do mundo reverso Ah E o que que tem no mundo reverso? No mundo reverso é tudo ao contrário As cores são todas diferentes Isso aqui E, tipo Ao invés de ficar em cima da terra Fica embaixo da terra Ah Ah, entendi É Tipo, tudo ao contrário Assim, saquei, saquei Ah E as coisas todas de cabeça pra baixo Tá, entendi, entendi Tá, mas uma perguntinha só De leve assim É E como que a gente chega no mundo reverso? Não me faz Essa pergunta é difícil, né? Eu não posso responder isso O mundo reverso é secreto É sério? É, claro, né, meu? Mas e como que você veio parar aqui? Não sei Eu acho que eu tô perdida Não, não chora Calma, Itibinha Eu tô perdida Ei, 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 calma Eu tô perdida Ué Que estranho Porque Itibinha e Julia também É meio dramaticazinha Eu achei que você não era Enfim É Zoeira É Deixei de perguntar um negócio Vem cá Chega aí um pouquinho Eu preciso fazer uns testes em você Então tá, né? É Eu preciso muito Porque Eu tava pensando aqui O que que acontece Quando a Itibinha, por exemplo, muda? Você muda junto com ela? Ah, eu acho que sim, né? Então, por exemplo Se eu e a Itibinha fizermos as pazes Automaticamente você vai começar a me odiar Deve ser Quem tá tirando essa conclusão De que eu sou a Julia Reverso é você Tá, e você não conhece a Itibinha? Eu nunca Nunca vi ela pessoalmente Só vi o canal Hum E ela não sabe da sua existência? Não, ainda não Tá, tá E se a gente um dia Encontra Itibinha Itibinha Encontrar Julia Binite Eu não vou gostar dela Porque eu não gosto dela Ah, tu não gosta dela? Tu vai gostar de mim Eu tô achando esquisito Eu tô precisando entender um pouco mais você, tá? E você tem quantos anos? Eu tenho 10 10? Como assim 10? Eu tenho 10 Ué, mas... A Itibinha não tem 19? É, então Eu tenho metade Eu achei que você ia falar... Eu achei que você ia falar 91 Ah, 91 Não, eu tenho 10 Eu sou uma criança Ela vai fazer 20 E eu fiz 10 agora Porque ela faz no dia 1º de novembro E eu faço no dia 1º de janeiro Ah, faz todo sentido Tá E você sabe... E lá no seu mundo, por acaso Tem outras pessoas que são próximas a você, assim? Tem Tipo, teus amigos Tenho amigos? Eu tenho amigos Eu tenho o Noyla O Noyla? É... O Noyla E a BR Girl Mult Pera, 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 pera Você disse que quem? A BR Girl Mult BR Girl Mult? Uhum Pera, se você é a Julia Bin It BR... Na verdade é o Nylon Nylon Nylon? Nylon Nylon Nylon? É o Nylon? O Nylon? É o Nylon O Nylon O Nylon O Nylon Nylon, a Julia Bin It E a BR Girl Mult Hum, são os meus amigos Meus melhores amigos Eu quero muito visitar o mundo reverso Você precisa dar um jeito De me levar pra lá É... Tá, pode ser Eu quero demais, sério Porque... Mas eu só conheci a... Eu vou fazer um portal, né? Um portal? Meu Deus Gente... Eu acho que o portal também quebrou Então depois a gente tem que fazer um outro lá no seu laboratório Tá, tudo bem, tudo bem Eu te ajudo Porque também você tá perdida, né? Você não sabe como voltar É, mas eu vou tentar fazer, né? Tá, tá bom Eu te ajudo É... Se vocês fizerem que a gente faça o portal pro mundo reverso Pra gente ver Todo mundo reverso Tipo Mult Como é que é? BR Girl Mult Julia Biniti E... Nayon Nayon Deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal Isso pode ser uma aventura muito divertida, na verdade Caraca Muito obrigada, Julia Biniti, por isso E... É... Assim que eu voltar a fazer... Ah... Quando a gente... A gente vem e fizermos as pazes, né? É... As pazes... Vocês... É... Você me avisa Quer dizer, eu te aviso Ah, tá bom Ou então Tá bom Então tá bom É... Vamos lá Eu vou te ajudar a descobrir como a gente faz o portal Caraca, mano Que legal Eu vou te ajudar a descobrir como a gente faz o portal Eu vou te ajudar a descobrir como a gente faz o portal Eu vou te ajudar a descobrir como a gente faz o portal Eu vou te ajudar a descobrir como a gente faz o portal